os amores varinha passando no canal trazendo mais uma receita maravilhosa para vocês vamos reproduzir hoje já tem essa receita no canal o hongo de 55 litros trazendo ele uma nova formulação e novos ingredientes aqui vai ser fácil acesso para toda dona de casa vamos encher nossa baciona que está aqui gente essa bacia que pesa 60 litros vamos ver se vai dar para encher ou não já separei os ingredientes que estão aqui tem que separar tudo tudo no passo a passo e aqui no nosso fogãozinho já tem aqui gente 11 litros de água fervendo as águas tem que tá fervendo meus amores uma panelinha velha já pega nossa estrela do canal tá velhinha mas tá aqui também e olha aqui que que a gente tem tá aqui também a nossa chaleira elétrica com dois litros de água e já vamos aqui para nossa formulação trazendo aqui sempre usando ó a luva eu como uso óculos de grau para perto eu vou usar ele a máscara tá tudo certinho que a gente não pode respirar os gases aqui não meus amores e quero mostrar para vocês também tá aí já gente disponível para vocês que queiram adquirir a postila do canal tem receitas maravilhosas ela é digital nesse número que tá passando aqui vocês podem tá entrando no contato e tá adquirindo vai chegar no seu e-mail aí certinho e você vai poder fazer receitas incríveis como essa que você vai fazer agora ó já junta todos os ingredientes vem comigo então meus amores vamos aqui a nossa baciona aqui eu tenho 750 ml de água fria água em temperatura ambiente e vamos aqui e aqui eu tenho 500 gramas de solta cálcica sol ela 96 por cento a 99 e passou um motoqueiro ele querendo se matar deixa ele meus amores pontos passou em alta velocidade então 500 gramas de solta 96 por cento a 99 e eu vou estar deixando as outras porcentagens na descrição do vídeo para vocês nesse momento a gente coloca a soda vamos pegar a nossa pá mexe e já deixa perder os gás viu meus amores sai de pé mas tem que mexer para ela não grudar no fundo da bacia ou que seja o balde bem fundo que vocês tiverem usando aí vou colocar a máscara aqui agora e vamos e vamos colocar ela nesse momento a pá ó você vai mexer e agora sim deixa ela perder os gases totalmente assim que perder a vaninha volta com vocês meus amores voltando aqui olha isso vou acrescentar agora dois litros de óleo novo se for de frutura sem gordura animal viu não coloquem porque senão vai ficar gelatino e aí e aí e aí e aí e mexer bem agora ó tá aí até última gota porque não tá barato né gente não tá fácil para ninguém que na verdade vaninha do céu nisso cachorro tá latindo ali gente o esposo já vai pegar ele descer não não deixe nem animal não deixe criança nada perto viu e olha isso e agora eu vou acrescentar um litro de álcool vou usar o 92 por cento mas pode ser o etanol ou 70 por cento acima viu eu vou abrir aqui eu vou mostrar direitinho para vocês e o álcool 92 mas ele tá com 70 por cento acima e vamos colocar oi oi Foi. Agora é mexer, já está apresentando, olha isso. Ele tem que virar uma pasta, olha isso, vai mexer até não querer mais nada. Olha isso aqui. Olha isso. É mexer, mexer, mexer e mexer. Olha que maravilha. Então, apresenta rapidinho. Se o seu não dá... Ai, José, essa pasta, meus amores, não leva adiante não, viu? Olha, rolando a língua toda. Mas é isso, gente, é isso. É mexer, 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 mexer. Vocês viram, apresentou muito rápido, né? Mas eu vou levar mais, 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 até não querer mais nada aqui. Olha isso aqui. Agora a gente vai trazer a câmera dentro dessa bacia. Dentro, dentro, o que eu vou falar? É mexer, ó. Trazer. Trazer, 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 ó. Olha que bonito. Por isso que aquelas águas lá, meus amores, tem que estar fervendo mesmo. Ó. Tem que dar essa pastona aqui. Isso, como eu estou na área aberta, gente, vai acontecer de tudo. É barulho na rua, é tudo, viu? Meu Deus. Fala, vai, né? O que que é isso? Vamos pro meio do mato gravar, né, meus amores? Vamos pro meio do mato. Olha isso. Que maravilha. Perfeição. Ó. Sonho. Olha aqui. As bordas da bacia, como que tá? É prazer, até não querer mais nada. Olha como que tá. Nesse momento agora, vamos colocar... Isso, o cachorro tá passando ali. Pode deixar, Flávio. Acho que ele vai vazar daqui. Não pode tá deixando os bebês, não. Ele vai sair. Eles não querem, não, gente. Vocês conhecem os bichinhos aqui no canal, né? Pensa. Passou pra ali. Olha isso. Ih, barulho na rua toda hora. Agora, ó. A gente já vai poder pegar a água fervendo, viu? A água fervendo que tá lá. Vou pegar, dar uma parada aqui pra tá pegando. Quando a gente terminar de colocar, vamos colocar em duas etapas aqui a água pra colocar os ingredientes, tá bom? Só um minutinho, meus amores. Tô com a nossa estrelinha aqui. Vamos virar aqui três litros de água fervendo. Gente, tá em fumaça. Olha isso aí. Já vou deixando a água aqui. Ó. Vamos pegar as bordas. Meu Deus. É um ponto perfeito aqui. Vocês viram? Ó. Olha que maravilha. Pra cair tudo aqui dentro, viu? Olha isso. Nesse momento, eu acho que separou tudo. Olha como que tá os pedaços. Ó. Mas não separou foi nada, viu? Mexer bem. Agora, eu vou tá pegando a nossa chaleira. A gente vai colocar cinco litros pra começar a colocar os ingredientes aqui. São duas etapas de cinco litros. Só o minuto. Que é chaleirinha, gente, né? Três litros da estrelinha e dois da chaleira. Vou jogar nas bordas da bacia, ó. Vou pegar aqui que tá encrostado. Olha isso. Foi. Olha isso. Nesse momento, se quiserem usar o mixer, pode, viu? Lavando e eu vou usar o mixer, pode. Agora, vai entrar um litro de água sanitária. Vou mostrar a marca certinho aqui pra vocês que eu tô usando. Mas pode ser a marca que vocês tiverem aí. Marca boa é que a gente tem em casa. Vai tirar o cheiro. Mesmo sendo um óleo novo, tem que tirar o cheiro. E tem muitas dúvidas aí, Vânia do céu. Vai manchar minha roupa ou não vai, gente? Vai tirar o cheiro desse óleo. Ele clarificou, a pouco ficou. Ele fica clarinho. Ó. Ó. E como tá muito quente, agora... Vai entrar aqui um quilo de sabão em pó. Vou mostrar a marca pra vocês verem. Como ele vem numa caixa que tem um quilo e seiscentos, eu retirei um quilo aqui, tá bom? Pesei. Essa marca, mas pode ser a marca que vocês tiverem. Vai dar certo. Vamos começar a colocar. Ó. E agora a gente vai virar outra panela, que tá com seis litros de água e pulando de quente, viu gente? Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Olha isso. Depois a gente tem que mexer até dissolver, porque tem muitos gruminhos aqui ainda, viu? A gente só vai poder começar a colocar água fria quando não tiver gruminho nenhum, viu? Nesse momento aí, vocês podem usar o que tiver, mixer, batedor da batedeira, furadeira, o que vocês quiserem. Mas eu já aconselho a colocar numa bacia ou num balde pra usar o mixer mais fundo, viu? Vai dois detergentes agora, mostrando a marca. Vamos colocar. Olha, gente, pode adaptar até o mixer aqui se a gente quiser, viu? O detergente também pode ser transparente, viu gente? Olha isso. Mais um. Mais um. Agora vamos precisar da água, viu? Tem, tem um carro velho ali, mas já parou. Pegar seis litros de água fervendo agora. A gente tem que mexer agora até não ficar gruminho nenhum, viu? Já tem umas bolinhas de sabão aqui. Eu vou dar uma parada aqui pra gente estar pegando a panelona ali, só um minuto. Já estou pegando a água, já estou com a assessora aqui me ajudando. Só um minuto. Virar a panela aí. Olha isso. Seis litros. Aqui é a nossa panela velhona. Peraí, só um pouquinho de pancato, água. Agora temos que dissolver essas bolinhas aí. Ó. Essas bolinhas a gente tem que mexer até não ficar nenhuma, viu meus amores? Nós vamos mexer bastante aqui e já voltamos porque está com muito gruminhos. Nesse momento não precisa ter correria pra colocar água fria aqui não. É mexer até dissolver todas as bolinhas e a vaninha já volta com vocês. Meus amores, voltando aqui, olha, ele já dissolveu as bolinhas. Agora a gente vai ligar a mangueira aqui no lento, viu? Vamos abaixar aqui, ó. Peraí, vamos ver. Agora é água fria até a gente ver a grossura que vai ficar aqui. Olha isso. Levanta aqui só um pouquinho a mangueira pra ele ver ali que o esposo está abrindo. Gente, tem que ser no lento. Vamos ver a quantidade, né? Olha isso. Isso é barulheiro na rua que eu tenho que estar feio. Isso, está ótimo. Gente, ó, no lento, viu? Perfeito. Agora nesse momento está dando choque térmico. Estou com a sessão segurando a mangueira aqui. Olha isso, que maravilha. Vai colocando e fazendo um casamento. Aí nesse momento, falar, ah, Vânia, vou usar o mixer, o batedor da furadeira. Da batedeira, pode usar. Olha isso. Agora é só colocar água aqui. A gente vai vendo, né? A grossura que ele vai ficando. Você que determina se quer ele com 40, com 50, com 60 litros, viu? Cada um vê e a grossura que quer o seu sabão. Olha isso. E essa pazinha que a Vânia está aqui, gente, é bem velhinha, minha pá, está velhinha. Mas a gente não abandona os trem verde canal não, viu? Nem a pá, nem as panelas velhas, nem as estrelinhas, está tudo aí. Faz parte, né? Olha isso, que maravilha. Olha que beleza que está. Isso, agora eu não sei se é um carro de som. Aqui nós estamos gravando. Acontece de tudo, meus amores. Tudo que vocês sonharem é carro. Se o carro passar, a gente vai dar uma parada, viu? Está vindo ali, a gente já ouve o barulho. Misericórdia. Vamos ver o que que é, né? Está vindo ali, eu não sei o que que é, se é propaganda. Mas a gente já está ouvindo. E vamos dar só uma paradinha, só um minutinho, meus amores. Os amores do céu. Falar, Vânia, mas nosso sabão está lindo e maravilhoso. Isso que importa, né? Importa é isso. Vamos aqui, a barulheira da rua a gente deixa. Olha que perfeição. Meu Deus. Olha isso. Que sonho. Depois, né? Ele já está mega, mega perfumado. Grosso, eu não sei, né? A grossura que ele está. Acho que ele vai dar essa bacia na boca. Vamos ver, né? Socorro. Maravilha. Ó. Então, nesse momento é isso. A água no lento, né? Da mangueira. E mexendo e fazendo o casamento dela. Olha isso. Só que como a gente colocou 11 litros de água, né, gente? Fervendo. Por mais que a gente leve aqui para até 60 litros de sabão, ele vai estar morno. Viu? Morno, morno, morno. Gente do céu. Será que vai querer dar mais de 60 litros de sabão? Olha a grossura que ele está pela madrugada, como a gente fala aqui no canal. Ó. Está perfeito, né, meus amores? Perfeito. O segredo para fazer o casamento desse sabão em pó, gente, é a água fervendo, viu? Tem que estar fervendo, senão ele desce para o fundo da garrafa depois. Olha isso. Corinha dá na boca da bacia, mas na que der, na boca a gente vai parar. Vai deixar na grossura, né? Estações. Gente, ele está azul, sabão azul, a bacia azul, hein? Toma até vesga aqui para poder enxergar o sabão. Perfeito. Meu Deus, ó. A gente está capaz para mostrar para vocês, mas aqui no mixer a gente já tinha batido esse sabão todinho, né? Mas a água tem que ser no lento, não adianta querer jogar água toda uma vez, não. De repente você pode até afinar seu sabão. Depois não vai ficar bonito, né? Falar, vamos, é verdade. Virou só a água. Ó, está quase acabando na boca da bacia aqui. Vamos mexendo. E a gente para, né? Ele vai deixar descansar. Olha isso. Essa pazinha aqui, gente, foi a mesma pá do ombro de 55, sabão de coco. Todos os campeões do canal foram feitos com essa pazinha velha, viu? Então, a bichinha é o pé quente, né? Pé de coelho aqui do canal. Olha que lindo. Olha a grossura que ele está, o mel. Meu Deus. Mas vai ficar bem grosso mesmo, né? Eu não vou... Na hora que encher aqui eu vou parar, não vou dividir em nada, senão enfraquece o sabão. A espuma dele, viu? Ó. Quase na boca. Agora a gente vê. Essa bacia é de 60 litros, viu? 60 não, gente. Essa bacia aqui, agora que a Vânia lembrou, que eu comprei 3 bacias para as netas. Essa bacia aqui pega 80 litros de sabão. 80 litros. Eu comprei 3 igual, meus amores. 3. Então, se a gente, né, levar ela na boca dela aqui, com 11 litros que a gente colocou fervento, né? Olha isso aqui. Faz as contas aí, expulso. 11 litros. Vamos colocar 69 litros de água fria, né? Fala 80 litros. Isso. 69 litros de água fria. Sebastião, que ela é de 80 litros. Meu Deus. É sabão que não acaba mais. Olha, tá grosso. 80 litros. Aquela outra, gente, é de 55 litros. Ela tá ali, é presente da Gorete, tá aposentada. Ela rachou o fundo dela. Esse aqui, a Vânia, tem 3. Comprei 3 para as netas, né, brincarem aqui no quintal. Mas eu faço sabão. Depois eu higienizo bem, não tem problema. Só lavar a bichinha com vinagre. Pronto, viu? Gente, já tá na boca, né, Flávio? Já. Meu sobrinho tá aqui, afiliado, me auxiliando. Só um minuto que o esposo tá indo ali fechar. Que eu tenho que tá com medo de derramar. Só mais um tesquinho. O esposo tá lá e ele vai chegar nos 80 certinho, né? Pode chegando aí. Ele tá indo lá pra fechar a manheira. Agora, com cuidado aqui, gente. São 80 litros. Socorro! Sabão maravilhoso. Pronto, ele fechou. Não vai derramar. Gente, que linda. Agora eu vou pegar uma jarra aqui. Pra gente virar, né? Pra vocês verem a consistência. Mas eu tô apaixonada. 80 litros de sabão. 80 litros de sabão. Agora eu tava com uma coisa no juízo. Flávio, dá uma enxaguada aqui. Que agora a gente já... Pegar a jarra que tava ele ali em pó, gente. Pra poder virar. Olha isso, que linda. A espuma é normal levantar. Corante. Vocês podem colocar se quiserem. Mas muitos falaram. Agora eu não tenho. Vou deixar na cor original. Vocês que decidem aí. Só tá dando enxaguada ali na jarrinha pra mim. Que agora a gente tá em tempo de correr pra pegar nada. Olha isso. Ele enxagou aquela jarra que tava com sabão em pó. Gente do céu. Olha que sonho. Misericórdia. Fala, Vânia, ele tá muito grosso. Gente, ele vai engrossar mais. E essa mesinha aguenta, viu, gente? Meu Deus. Ela não é de plástico, não. Ela é bem reforçada. Ó. Agora eu vou deixar esfriar, viu? Ele tá morna ainda. Tem os 11 litros aqui, ó. Sonho. Mais um campeão para o canal. Gente do céu. Tá apaixonada. Olha isso. Agora eu vou deixar a noite. E amanhã a gente já volta pra colocar ali o tamborzão. Viu, gente? Esfriando eu volto com vocês. Mas ele tá sonho. Meus amores, voltando aqui com a nossa receita. O nosso sabão passou o descanso de uma noite. E ele já tá aqui, gente. Tô apaixonada. Olha aqui. O mel puro. Olha a grossura que ele tá. Não vou colocar mais água. Vou deixar ele concentradão. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um corante. Olha isso. Vou fortalecer com o corante do site MVM, né? Que ele tá aqui. Eu vou levantar aqui pra vocês verem. Vou dar uma jogada pra vocês verem a cor dele. Ele tá bem transparentão. Gente, mas tá lindo. Eu quero colocar um azul, né? Mais forte. Esse azul que eu vou colocar aqui é o azul turquesa, viu? Mas se não tiverem, podem tá deixando na cor original. Ou entrando em contato com o site. Aí na descrição, gente, tem um link do site MVM. Como adquirir os corantes profissionais. Nem a soda. A gente usou uma pequena quantidade de soda aqui também. Que deixou esse sabão com pH maravilhoso. E esse sabão já pode ser usado de imediato. Gente, 80 litros, né? De pura economia. Já vou aqui, ó. Vou fortalecer na cor. E tem que mexer, gente. Porque o bichão tá pesado. A baceta cheia. Vamos aqui. Mas aqui pode usar o que quiserem. Mixer. Falar, Vânia, vou usar o mixer, o batedor da batedeira. É só saber bater pra não levantar espuma, gente. Viu? Vocês viram a espuminha que deu e que ela se aquetou? Olha isso. Ele tá muito perfumado também. Mas se quiserem colocar 100ml de essência, pode. Mas o sabão que a gente usou aqui em pó passou um perfume maravilhoso pra esse sabão. Olha isso. Eu vou terminar de colocar aqui, gente. Mexer e já volto com vocês. Meus amores, já fortaleci na cor. Olha isso aqui. Que lindo. Agora, eu vou fazer um caimento aqui pra vocês verem. Olha isso. A transparência que esse sabão ficou. A grossura. Ele tá aqui o mel puro. Eu não vou colocar mais água nele. Vou deixar ele nessa consistência mesmo. Concentradão. E a gente já pode colocar ele, meus amores, no tambor. E esse sabão já pode ser usado. Porque a quantidade de soda que eu usei aqui pra quantidade de sabão, né? 80 litros. Olha isso aqui, pra vocês verem. Ó. Tá grosso, grosso do grosso. E eu tô com o tamborzinho aqui, que já tá aqui. Esse é o meu tambor aqui de 55 litros. Os cachorros tão queimam. Vou virar a primeira bacia pra vocês verem. Depois eu vou encher o restante. Porque é muito sabão. Olha isso. Meus amores, aqui preparando pra gente colocar, né? Encher na bacia. Vamos aqui, eu vou mostrar pra vocês. Onde que ele ficou. Ó o nosso tamborzinho. Ó. Meu Deus, tá o mel puro. Eu vou encher o restante aqui, meus amores. Já volto com vocês. Meus amores, eu tô besta. Olha aqui, enchi dois tambores. Dois não. Esse aqui tá aqui com pouco, gente. Esse aqui lotado. 55 litros. E aqui, olha aqui. Esse é o tambor de 40 litros. Então, rendeu bastante, né? Ele é uma quantidade que eu vou falar pra vocês. E a consistência, né? Dele, ele tá muito, muito grosso. Agora aqui na bacia, eu vou passar uma água, meus amores. E já vou fazer um testezinho. Lavar um panozinho que dá pra lavar meio mundo de roupa. Olha isso aqui. Aqui já tô com um pano velho. Vou jogar uma aguinha aqui. Ó. Vou passar esse pano aqui nas bordas da bacia. Olha o tanto de sabão. Porque ele tá tipo mel, meus amores. Mel puro. Ó. Olha isso. Ó. Enquanto isso, a barulheira na rua corre e frouxe. Ó. Acordado. O pano tá em fundo. Mas, ó. Olha que maravilha. Eu vou deixar o paninho, meus amores, aqui. Aproveitar. Vou pegar meio mundo de pano de prato ali. Pra gente poder, né? Jogar aqui pra aproveitar. Mas tá mais que aprovado, né, meus amores? A receita é com um sonho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like, compartilha e faça com que a receita chegue a mais pessoas. Tchau, meus amores. No Mais Filho e com Deus. Tchau, meu amores. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Obrigado.